Queremos aqui, a partir desse lugar, confiar em estes símbolos aos jovens de Luanda, nos próximos 4 ou 5 dias, pedir que enchem a igreja de Nossa Senhora de Fátima, façam peregrinações e depois também concedem-nos bem, sigam as orientações que foram comunicadas, lembrar, como disse na homilia, que estes símbolos são primeiro para nos recordar que existe a Jornada Mundial da Juventude, para a nossa mobilização é juntar já dinheiro, já faltam dois anos, temos tempo para juntar pouco a pouco as mesadas, etc. Não ter muitas multas na escola para ter reservas, para comprar o bilhete de passagem, e portanto, todos juntos mobilizados para que tenhamos uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal, muito bem participado. Também é um convite para a Jornada Diocesana da Juventude, Luanda, na Paróquia de São João Batista da Casanga, terá sede da Jornada Diocesana de 13 a 15 de agosto. E também é um convite para o próximo ano, estarmos em Miguel, na Jornada Nacional da Juventude, será a terceira. E então, caros jovens, momento o resto, bom trabalho e estamos juntos.